Posso acabar com a reputação da Frank, se me permitem? Eu vou acabar com a reputação dela, então. Valeu, falou! Olha aí, hein? Uou! 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 Conceito de estratégia... Cara, não é possível, vai tomar teu pão, gente. Que isso? A cara não vai, não, velho. Ai! Mas... Uou! Toma! Agora passa aqui, ó. Nossa, fengue! Quer dizer, Nancy. Nossa, Nancy. Eu quitava. Eu também. Eu fiz merda aqui. Meu Deus! Caralho, Blight. Nem ferrando com o cara. Não é que ele voltou? Cadê o frango? Oxe, cadê o frango? Meu Deus! Uuuuuh 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 Aaaaah Eu deixe Dai Jesus amado Nossa Você é louco, Rony Não faz isso comigo não, velho Vai Eu preciso matar o Marlon Tá aqui Nossa, Lila Não fui eu Até você tá rindo Entrou o golpe, entrou o golpe Está tudo acabado Não Eu vou muito beitar esse cara Eu vou acabar com esse cara Errou Essa hitbox Eu não aguento mais Oi, gente Fica quieto ali no teu canto Foi atacado, família Ao vivo, mano São só apenas 7 Dei molinho, mano Eu sou Clementina Mas pode me chamar de Tina Que isso, cara Que isso, cara Como é que ela faz um bagulho desse? Caraca, isso foi a melhor coisa que eu já vi alguém fazer, mano Porra, isso é um trailer, cara Bolinha de golfe Tô com vontade de me entregar pra ele O jogo tava dando quando vê que é o sol de killer Sabia que é uma barata morde? Eu vi a boca dela balançando Então, ela Marata morde Depois que eu descobri isso Eu fiquei com 10 vezes mais medo Você acha que quem... Ai Tá doendo meu dente, família Deixa eu ver se meu dente tá no lugar Ai, Leonardo Pelo amor de Deus, isso aqui é mole Graças a Deus, tá Meu Deus do céu, que cringe Ah, que cringe o que? Eu tô mostrando no meu dente, pô Tudo é cringe hoje em dia Tudo é cringe hoje em dia Tudo Qualquer coisa que eu faço é cringe Tudo cringe Eu faço alguma coisa é cringe Beboaga é cringe Eu mostro meu dente é cringe Eu falo bacon é cringe Bacon é cringe Tudo é cringe Gente, a reação da vacina, tá? Relevo aí Essa militância tá chatona, Marlon Tá ligado, amigo? Nossa Nossa Ah, qual foi, Kate? Que isso, gente? Esse jogo tem um toque de terror às vezes Caraca, eu perdi a mina de vista Eu não acredito que eu perdi ela de vista, mano Eu tô muito puto, velho Barbecue em chile Toda vez que engancha um survivor Eu vejo quem tá pelo menos Ai, meu braço, Lila Por que que você tomou tanto susto? Que que você foi malgada? No total de 100% Relevação, valeu pelo Primezão Muito obrigado, velho Tamo junto, Relevação Desculpa Tá tudo bem, Lila? Não Tamo junto, caralho Valeu Não, não, não Me espera aí, me espera aí Me espera aí Não Vai 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 pegar, mané Será que dá pra eu dar um block? Ele correu pra cá Nossa, o cara conseguiu cair Aí é triste Não consegue, né? Agora é questão de honra salvar esse cara Vai, minha Coé, o cara nem veio mais aqui O cara ficou parado Que isso, mano Meu Deus, que conversa Boa noite Coé 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 Rapaziada Coé Boa noite, Bruno Ah, Claudete Caralho Meu Deus Meu Deus Alguém 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 Meu Deus Caralho O P-Fizer Mandou uma lição aqui pra ele, mano Tá jogando bem demais Só precisa dar uma trabalhada Na comunicação Teamplay Posicionamento Coordenação Utilitário Timing Confiança Meira Economia Controle de spray Movimentação E noção de jogo Que você vai virar um monstro Ah, P-Fizer tá abusadinha, né? É Tá achando que a banda É isso Subiuzinho E não quis saber Só aceitou a morte O outro tá pra cá Ele deve salvar lá Vamos ver se ele salva Nope Não sei se eu ouvi o cara correndo agora Pra ser sincero Olha o hat aqui Fui olhar ali Achei hat Que delícia Ah, cara De novo Caralho Mas foi chatar Ela me entretem Por favor Lá ela fez a parte dela Meu Deus Meu Deus Meu microfone Até Diminuiu Sozinho De tanto que eu gritei, mano Achei que eu tinha quebrado o microfone Com um grito Que cara bonitinho Que cara bonitinho, mano Olha lá a mãozinha pra bem Ah, é uma dancinha Caralho, mano Vai, filhão Ó, guys Você ouviu? Caralho, mano Mano, é um legion Sabe o que eu vou fazer com esse legion? Eu vou camperar essa parte aqui, ó Eu dropei Ah, qual é, mano? Ai, é um jogador Oh, my head, I die I can't take it anymore Feeling that I'm lost I'm lost